o pessoal serra do bioma natural gobes vai mostrar para vocês hoje essa plantinha esse arbusto do cerrado ela não fica grande ela tá dando flor agora ela é ornamental pode plantar em jardim em canteiros ela agora tá dando flor a pessoa da flor um botão depois as flores amarela muito bonita com certeza pode cultivar em jardim depois vem umas umas vagem tipo do feijão que amadurece seca e cai e prolifera de novo repovoando o lugar é frequentada por abelhas marimbondo caldo néctar borboletas aqui pessoal aqui uma vagem grande ó a semelha muito feijão então provavelmente separei do feijão de ervilha pessoal muito obrigado